Olá! Vou mostrar um detalhe aqui de como eu escorei a parte do telhado. Aqui em cima, como passa a viga que segura o beiral lá de cima, eu não podia romper ele para botar esses paus, para escorar, para fazer o telhado, porque ele ia praticamente romper toda a viga. Então essa foi a ideia. Deixei a palha do tijolo, já tudo medidinho, planejado, na cabeça, porque isso aqui tudo foi feito do pensamento, foi pensando e criando. Note que lá até fiz um suportezinho para segurar lá, porque não tinha parede embaixo, para não romper toda a viga, que não poderia, eu fiz um suporte para escorar a madeira lá. E isso foi feito de um lado até o outro. Eu vou passar para o outro lado e vou mostrar para vocês como é que ficou o outro lado. Olha, ele ficou passando de um lado ao outro. Eu peguei e fiz uma estruturinha de ferro e passei na falha do tijolo, que eu já deixei o tijolo solto com a tábua em cima quando foi feita a viga. E aí fiz a ferragem e fiz uma cabeça de viga dos dois lados para escorar a madeira em cima. Então foi uma ideia que eu ainda não vi ninguém mostrar uma ideia dessa. A gente vai olhando vários vídeos e vai aprendendo. Um ensina o outro. E essa é uma dica que dá para fazer. Porque como lá em cima os telhados se cruzam, aquele lado ficou apoiado em cima das cabeças das vigas. E desse lado a gente botou uma linha de madeira de um canto até o outro, embutida lá e escorada em cima, onde que a gente escorou essa madeira. Então assim ficou alterada. Os beirais de concreto, uns pau roliço que devem ter uns 20 cm mais ou menos de diâmetro. Talvez um pouquinho mais algum. Então é isso. Muito obrigado por quem assistiu. Se possível dê um like aí para a gente. E se inscreva no canal. Muito obrigado.